Repare o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar Repare o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar Repare o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá pro sertão e posso não lhe agradar Repare o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá pro sertão, eu venho lá pro sertão Eu venho lá pro sertão e posso não lhe agradar Repare o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá pro sertão, eu venho lá pro sertão Eu venho lá pro sertão e posso não lhe agradar E para o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho a ela do sertão Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar E para o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho a ela do sertão Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar E para o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, 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 eu venho lá do sertão E para o seu coração das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar